Após 40 anos, apresentadora, demitida da Globo, ida para a bando com Faustão, é confirmada, Goiás, meus notícias, sem mais delongas. Vamos lá, ex-apresentadora do Edi Casa será uma das juradas do Faustão na banda desde sua estreia na Bang Game. Janeiro, Faustão já levou vários ex-globais como seus convidados na nova emissora e nesta quarta-feira. 23, o veterano voltará a receber uma apresentadora que passou 40 anos na Globo. Para algum de vocês, servidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magado Jorge Rafaela e a outra é a loja americana. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Tratase de Cissa Guimarães, que foi atriz e apresentadora da emissora. Cariúca, ao longo das últimas quatro décadas, foi demitida no ano passado, quando fazia parte do elenco do Edi Casa. A informação foi confirmada pelo jornalista Flávio Rico, colunista do portal R7, e divulgou que Cissa Guimarães será uma das juradas do grana, ou fama de hoje, que ocupa o programa de Fausto Silva todas as quartas. Faustão sempre foi muito bem relacionado com seus colegas de Globo e assim como ele. Várias estrelas deixaram a emissora da família Marinho nos últimos anos. Ficando livres para aparecerem no canais rivais. Para se ter uma ideia, na semana passada, Antônio Fagundes foi um dos principais destaques da pizzaria do Faustão. Cissa Guimarães foi demitida da Globo por corte de gastos. A notícia de que Cissa Guimarães iria deixar a Globo pegou a todos de surpresa em outubro do ano passado. Ela já fez inúmeros trabalhos na Globo. Foi atriz em diversas novelas da emissora. Apresentou o extinto vídeo-show. Deve ser o último trabalho como apresentadora no É. De casa, programa que dividia com André Marques, Patrícia Poeta e Ana Furtado. O motivo não tinha sido esclarecido na época. Mas segundo o Observatório da TV, o salário da ex-apresentadora do É de Casa foi o que motivou a alta cúpula da Globo. Demitiu Cissa. O valor estava na casa dos 50 mil reais por mês, o que daria algo em torno de 600 mil reais por ano. O salário de Cissa seria um dos mais baixos do elenco de apresentadores do Matinal. Mas por ser a integrante mais antiga da emissora, foi uma das primeiras a serem cortadas do canal. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para... Fortalecer o canal. Até a próxima. Fui.